E voltamos com mais Final Fantasy VII Remaster. Vamos lá, galera. O VII de Heaven deu um update recentemente, então... Eu não me culpo pela insalubridade desse vídeo, tá? Vambora. Talvez dê umas travadinhas ou queda de frame, não é culpa minha. Mas por enquanto parece que tá tudo ok. Quando ele atualiza, ele tende a resetar umas configurações, mas fora isso... Fora isso, tá tudo bem. Vamos dar uma limpa em todo tipo de inimigo que a gente encontrar no caminho pra cidade que a gente tá indo. Pra gente conseguir farmar um XPzinho no processo, né? Morreu. Só pra gente chegar um pouquinho mais forte na outra cidade. E a Ereti precisa upar de nível, né? O XP em Final Fantasy VII é muito pequeno, mano. Deixa eu ver o mapa. Estamos quase na cidade aqui em cima. Eita, porradaria. Olha, emboscamos o inimigo. Vamos usar um Big Shot aqui nas costas do bicho. Fui embora. Só tem esse robôzinho pra enfrentar. Mais inimigo. Virou Final Fantasy II aqui, mano. Quando você tá no mundo, não para de ter inimigo. Vai tomar, lobinho. Maluco? Roubou. Filho da mãe. Roubou o Fênix Down dela. Sacanagem, mano. Fugiu. Ah, não. Tá de sacanagem, velho. Tem que matar esse cara antes. Eu perdi um Fênix Down nessa luta aqui. Só o Claudio pôr de nível. Ah, aparentemente chegamos na cidade aqui. Ah, combate não. Dois motoqueiros ainda. É só o que acontece. Basta. Então, foi. Rápido. Ainda não é um Fênix Down. Basta. Vamos lá. 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 Beleza Vamos entrar na cidade Ó Maluco, olha a textura dessa cidade, cara Essa Isso é calmo Quer dizer, essa é calma, né Me imagino se todo mundo aqui Se todo mundo já chegou aqui Vamos dar uma olhada na estalagem Vamos lá Deixa eu falar com as pessoas primeiro Ah, me escuta Tem alguma coisa interessante a dizer Ah, o cara O cara não queria falar nada, não Graças à energia do reator Que a China desenvolveu pra nós Tudo é mais conveniente agora Eu ouvi que o presidente de China foi morto E que o filho de Rufus é o novo presidente Acho que isso é notícia pra você, né É, você é muito esperto Só entre nós Eu ouvi que Como é que eu posso dizer O presidente de China e o filho dele Ué A famosa cidade flutuante Midgar Eu adoraria vê-la pessoalmente Maluco, o pessoal daqui de fora É completamente alienado, né É o oposto Tipo, o pessoal que tá lá dentro Sabe de tudo O que tá fora não sabe Deveria ser O pessoal de dentro deveria ser alienado Não de fora Seu Seu grupo tá esperando você no segundo andar Ok, vamos lá É um baú embaixo da escada Dá pra pegar, não Claudio Se atrasou Atrasei não, filha Teve uns combates no caminho Ei, cara Tá atrasado Como assim, mano? Demorei nada Desculpa fazer eu se esperar Ei, minha dicção tá indo pro caralho Adivinha quem tá aqui também? Então vamos lá Vamos ouvir a história Você sabe aquela sobre Sefirot E a crise do planeta Vamos ouvi-la toda Eu vou ter que falar pra eles A minha história agora Eu Costumava Querer ser um soldado Igual o Sefirot Então eu me juntei a Soldier Depois de trabalhar com ele Em várias missões Nós tornamos amigos Você Chama aquilo de amizade? Ah, bem Ele era mais velho do que eu E a gente mal se falava E ele mal falava dele Então eu acho que vocês Podem nos chamar de companheiros de guerra Confiávamos um no outro Até um dia Um dia? Ih, mano Depois da guerra Era dever dos soldados Acabar com qualquer resistência Contra Sheinra Isso foi há cinco anos atrás Eu tinha dezesseis anos Tá chovendo pra caramba, hein? Ei, como é que você tá? O Clown já era mais falante Eu tô bem Eu não saberia Eu nunca tive Enjoo O cara tá com enjoo Dentro do caminhão, mano Tá tudo bem? Ei Senta aí Ele me deram uma nova matéria Não posso esperar pra usar Cara, o Clown era um garotinho Tá ligado? Você parece uma criancinha Você vai falar sobre a missão? Essa não é uma missão comum Ótimo Então, o que você diz? Eu me juntei aos soldados Pra ser como você Mas quando eu tinha me graduado A guerra já tinha acabado A minha esperança de me tornar um herói Como você acabou na guerra Foi por isso que eu sempre É por isso que eu sempre me coloco Pra fazer qualquer grande missão Eu quero me provar Como você se sente, senhor Sephiroth? Eu pensei que você quisesse Um briefing da missão Nossa missão é investigar O velho reator Mako Tem havido relatórios De um mau funcionamento E a produção de criaturas brutais Primeiro vamos nos livrar das criaturas Então vamos localizar o problema E neutralizar Criaturas brutais Aonde? No reator de Mako Em Nibelheim Nibelheim? É de onde eu sou? É a cidadezinha do Cloud? Hum, cidade natal Senhor, alguma coisa estranha Bateu no caminhão Esse seria nosso monstro Caralho Um dragão verde, mano Olha o Sephiroth Nossa, zero O Cloud da Miss O Sephiroth tá 3k no bicho, mano Matou o menino queimado Caralho Queimou o menino A força dele era incrível Na verdade ele é muito mais forte do que qualquer outra história que vocês possam ter ouvido Então Aonde que você entra? Aonde que você entra? Eu Eu fui impressionado pela maneira como ele lutou Então chegamos em Nibelheim Como se sente? É sua primeira vez voltando pra sua cidade natal em muito tempo, não é? Então, como é? Eu não sei como é porque eu não tenho uma cidade natal Ahn E quanto seus pais? Minha mãe é Genova Ela morreu bem depois de me dar a vida Meu pai Olha, o Cloud sumiu, mano Cadê ele? Ah Por que isso importaria? Tudo bem, vamos O Cloud sumiu, galera Porque eu Ah, ele tá vivo ali Tava bugado, porra Se você ficar pensando Você vai te colocar em problema Ih, olha o guarda Ficar na patrulha é tão chato Ahn Só aguenta aí É seu trabalho Eu vou voltar pra falar com você de vez em quando Beleza, vambora O cheiro de maco é muito ruim aqui Então o reator fede Ei, pera um minuto O que? O nome da mãe do Sephiroth É a Genova que a gente encontrou lá em cima, né? Eu me lembro de Genova É aquela criatura sem cabeça vivendo no prédio da Shinra Tá certo Barret, deixa a gente ouvir a história Pergunta depois Tifa, só tava Ok, Cloud, continue Amigos de infância reunidos Eu realmente Me surpreendi com Tifa A cidade era quieta Todos deviam estar dentro de casa Com medo dos monstros Não, talvez eles tivessem medo de nós Caramba Nós sairemos para o reator Durante a manhã Turma Ok Tudo que precisamos fazer É vigiar Vocês descansem Oh, e Você pode visitar sua família e amigos Eu tô Cara, eu tô tão nervoso Eu tô excitado Tudo bem Não estrague suas chances De se tornar herói É, tamo na cidade Vamos falar com esse maluquinho aqui que saiu Eu vi que Sefirot estava aqui Então eu trouxe minha câmera Ahn Eu queria tirar uma foto do Sefirot e do monstro Tira uma foto minha Eu não Tiro foto de Zé Ninguém Caramba, mano Tá bom Então entra que é perigoso Ei, esse cara é real Você é o Cloud? Ah, filho da mãe Não entrou não Vai ficar aqui fora então, maluco Vamos ver o lugar aqui Bem-vindo Ah, ei Você não é Eita porra Eu já estive aqui antes Eu não lembro Agora você tá me irritando Isso não importa Anda logo Vamos vir pra cá Pra baixo Oh, você tá com a Shear? Seja bem-vindo Ah, me desculpe É tão legal É tão legal Muito legal As criancinhas gostaram de mim, cara Por onde eu passo Eu arraso corações Dois tipos de gente confiável Gente que criança gosta E gente que cachorro gosta Mulher não é confiável Vamos lá Vamos lá Vamos descer Vamos ver as outras casas Cara, tá muito bonito, mano Cloud? Você entrou na minha casa? Ué Sim Eu pensei que você estivesse em casa Eita, tosse Do nada Baluco, engoli Engoli saliva aqui, porra Vamos lá Essa é a casa da Tifa? Vamos dar uma olhada aqui Cloud? Você entrou no meu quarto? Não 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 entrei Não entrei no seu quarto não, Tifa Vamos subir aqui de novo Beleza Porra, mas a memória do Cloud É uma bagunça, hein Uai, por que que eu não posso? Não tem nada aqui, não? Cadê a Tifa na casa dela? Eu vou entrar no quarto dela Cloud? Cloud entrou no meu quarto? Entrei Olha o piano Você tocou no meu piano? Só um pouquinho Eu consigo ler a partitura Nossa É a trilha sonora do jogo? Acabou O que mais tem aqui na casa da Tifa? Hum Uma calcinha, ó Rapaz Cloud? Não, não peguei nada, não Cloud, a gente tá falando de algo muito importante aqui Tá, eu vou passar daqui Não vou mexer nas calcinhas da Tifa, não Deixa eu ir embora Vamos ver outra casa aqui Essa é a minha casa Não tem nada a ver com o que aconteceu há cinco anos atrás Ei, espera Eu quero ouvir Eu também Faz um tempão, não é? Conta mais Você viu sua família, não viu? Ahn Tá, eu vi Eu não sei se você chamaria de família Meu pai morreu quando eu era muito jovem Essa era a minha mãe Que vivia sozinha na casa Sim, eu vi minha mãe Minha mãe era uma mulher vibrante Não mudou nada Mas uns dias depois ela morreu Mas quando eu vi ela, ela parecia bem Como assim? Hum Sim Cloud? Bem-vindo Oi mãe Ai caralho, flashback Deixa eu dar uma olhada em você Você parece bonitão Então é um uniforme de soldado, não é? Mãe, eu... Você cresceu Eu acho que as meninas não deixam você em paz Aposto, né? Hum Mais ou menos Sou preocupada com você Tem muitas tentações na cidade Eu me sentiria bem melhor se você se acalmasse com uma namoradinha Estou bem, mãe Você deveria estar Uma menina mais velha Uma que cuide de você Acho que seria o melhor Não estou interessado A gente não já viu isso antes Você está comendo direito? Sim A empresa cuida de mim Ah é? Eu sei que você não sabe cozinhar Eu fiquei muito preocupada Cloud? Você sabe, Cloud? Não é, Cloud? Eu sempre fui sua mãe Sempre serei sua mãe Para com isso Ele não gosta de lembrar da família? Coitado Eu entrei aqui Entrei, não entrei? Quem é essa daqui? Que eu não me lembro Ah tá, beleza Não era para entrar aqui não Vamos ver aqui Vamos ver aqui onde o Sefirot entrou A China vai se livrar dos monstros? E quem é você? Eu sou o Zanga Eu viajo pelo mundo Ensinando crianças As artes marciais Oh louco Eu tenho 128 estudantes Pelo mundo todo Nessa Nessa cidade Eu tenho uma menina Chamada Tifa 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 tem um bom senso Ela é poderosa Está o velho pulando por cima de mim? Caralho Então ele é o professor da Tifa Interessante Então do que precisa? Onde está Sefirot? Em cima Como está a cidade? Cheio de monstro Nos últimos 12 meses Blá 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 Bagunça Caguei Blá 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 Uísca sachê Não sei o que Reator Blá 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 Livrar dos monstros Vamos procurar a Tifa, mano Se ele falou que a Tifa está aqui Ela está aqui, né? Ahn Você é da China? Sou Ah, criança cabeçuda Ah, o cara não gosta de mim, não, velho Vou pegar o outro diálogo Quem é você? Ahn Ele não fala Você é Cloud? Você me conhece? Você é amigo da Tifa? Ah, o cara é pai da Tifa, velho Fica longe da minha filha Caralho Ai, ai Essa mansão Não, eu vim aqui depois Onde está a Tifa, doido? Ahn Não é agora, não Que tem que vir aqui Depois ele vai me O cara vai me Depois eu vou subir o monte ali Ahn Eu tenho um quarto Ahn Já está tudo reservado O pessoal da China Reservou para vocês Vamos lá Olha o Sefirot O que está olhando? Esse cenário Eu sinto como se eu conhecesse esse lugar Hum, estranho, não? Está faltando uma cama É, só tem três A gente vai ter que dormir de conchinha Qual que é a cama que eu deito aqui? Qual que é a cama que eu deito, mano? Qual que é a cama do sexo aqui? A gente tem um começo cedo amanhã Vocês deviam descansar logo Ahn Vamos lá Eu, eu Contratei um guia para o reator Eu ouvi Ouvi dizer que ela é jovem Espero que a gente possa confiar Hum, será que é a Tifa? Beleza Ah, o cara quer saber Se dá para tirar uma foto Eu sabia que isso ia acontecer Se eu soubesse que isso fosse acontecer Eu teria proibido o pessoal de subir montanha É, então parece que a Tifa vai guiar a gente Assim que o guia começar A gente vai sair Escutem Sephiroth Em caso de algo acontecer Confie em mim Vai ficar tudo bem, pai Tem dois soldados comigo Eu sou o Tifa Prazer em conhecê-los Tifa, você é a guia? Sim Eu sou a guia número um da cidade É muito perigoso Não se envolva nisso Não tem problema se você protegê-la Vambora Por favor, deixa eu tirar uma foto Como lembrança Tifa Tifa, pede pra ele Por favor Vai lá, tira a foto Tá lá, mano A fotinha Ótimo, obrigado Eu vou dar uma cópia pra vocês O reator foi construído em cima do Mountain Bay O ar frio das montanhas Era o mesmo Cheguemos Uai, tá bugado aqui Os comandos Deixa eu voltar pra cá Ih, mano Tá zoado aqui Os controles Tem uma bugada aqui Meu teclado Haha Foi mal, galera Vambora Nossa, que lugar ferrado, mano É mais difícil por aqui Me sigam A partida aqui é mais difícil Ela falou Deixa eu falar com esse maluco aqui Vambora Ai, combate O Cláudio é muito fraco, mano O Sephiroth mata todo Olha isso Ei, a ponte quebrou, maluco Caraca Caiu todo mundo, mano Todo mundo parece bem A gente vai conseguir voltar Essas cavernas são interligadas Como uma fazenda de formigas Ah, e Sephiroth Uma pessoa sumiu Parece cruel, mas Não temos tempo pra buscar por ele Não podemos voltar Então precisamos continuar Nós vamos viajar juntos A partir daqui Caramba, maluco O cara lá já era O carinha que caiu Morreu Mata geral, Sephiroth Beleza, morreu Não preciso fazer nada O cara tem terremotos O que que é isso? Uma caverna misteriosamente colorida Deve ser energia maco Essa montanha Tem muita energia em abundância Foi por isso que o reator foi construído aqui Ei, combate Eu queria explorar Cara, o bicho é muito ignorante A gente tá vendo as lembrancinhas do Claudio E o Sephiroth mata tudo Pai, não dá pra olhar nada aqui não Beleza, aqui não tem nada não Uou Ah, o que é aquilo? Uma fonte maco Um milagre da natureza É tão linda Se o reator maco continuar sugando energia Essa fonte vai secar também Matéria Quando você condensa a energia maco Matéria produzida É muito raro ver matéria No estado natural Ah, então Por que que quando você usa matéria Você usa mágica também? Você é soldado e não sabe disso? O conhecimento e a sabedoria dos anciões Está na matéria Qualquer um com seu conhecimento Pode usar de maneira livre Os poderes da terra e do planeta Que interagem entre nós e o planeta Chamado de magia Como eles diziam Mágica é um poder misterioso Eu disse algo engraçado? Um homem uma vez me disse Para nunca usar termos não científicos Como poder misterioso Não deveria nem ser chamado de magia Eu ainda me lembro Qual nervoso ele ficava Quem era esse? Rojo da Shinra Um homem inexperiente Um homem inexperiente Colocado como Colocado no posto de cientista Ele era uma grande massa De complexidades Andando Uma fonte macro Então é daqui Que o conhecimento dos anciões Vem Ó o louco Descobriu de onde vem a magia Pessoal Ok Não deu um passinho Já vem bicho Ah lá Três pipas voando Caralho Morreu tudo Conseguimos Pegamos o pior caminho Tipa Espera aqui Eu vou entrar também Eu quero ver É perigoso Menina Só pessoal autorizado É permitido nesse lugar É cheio de segredos Industriais da Shinra Mas Cuide da dama Ah lá Ela bateu o pé A Tifa era a galera De cowboy Mano É melhor Tomar Conta de mim Ah lá Ah lá O Sepirote Já tá lá na frente Já Ué Pra onde é que vai Nessa merda aqui Bicho Tô preso aqui Eu não sei Eu não sei pra onde vai Beleza Eu fiquei Ah tá É pra cá Fiquei agarrado ali Um segundo Um tempo ali Eu devia ter visto O Sepirote Fazer a rota Direitinho Nossa O que tem aqui Genova Essa é genova Não abre Essa é a razão do mal funcionamento Tá quebrado Claudio Fecha a válvula Aonde fica a válvula Dessa porra Foi? Por que quebrou Agora eu entendo Rojo Mas fazer isso Coloca você no mesmo nível Do Professor Gast Esse é um sistema Que condensa Energia congelada Mato Quando funciona Corretamente Agora O que energia Macro Se transforma Quando é condensada Ah Matéria Sim Normalmente Mas Rojo Rojo Colocou Outra coisa Deu uma olhada Olha pela janela Caralho Que porra é essa O que é isso? Um membro da Soldier Soldados da Soldier São humanos Infundidos com maco Você é diferente Mas ainda é humano Mas o que eles são? Eles foram expostos A um nível Muito maior De maco Do que você É algum tipo De monstro Exato E é Rojo Da Shinra Que tá produzindo eles Aquele cientista lá Que prendeu a Erich Organismos Mutantes Vivos Produzidos pela Energia Maco Isso é o que Esses monstros São de verdade Membros normais Da Soldier Você quer dizer Que você é diferente? Ei Sephiroth Não Sultou Eu fui Eu fui criado Desse jeito também Eu sou o mesmo Que esses monstros Sephiroth O maluco Sultou Você viu Todos eles eram humanos Humanos? Não Desde que eu era pequeno Eu senti Que eu era diferente Dos outros Especial De alguma maneira Especial De alguma maneira Mas assim não Eu sou humano? Eu não entendi Direito O que Sephiroth Quer dizer Eu fiquei Muito mais Surpreso Que Shinra Produzia monstros Maldita Shinra Quanto mais Eu ouço Mais eu odeio Eles Quem sequer Pensaria Que o reator Tinha tais Segredos Isso explicaria O número De monstros Recentemente Acho que Deveremos Ouvir mais Não acha Barrette? Continua falando Vou continuar Falando Cutucando Enfiando o nariz Onde a gente Não deveria Claudio Por que Não termina A história? Tifa Você estava Lá fora Sim Retornamos Para Nibelheim Claudio Sephiroth Confinou Ficou Confinado Na taverna Ele nem Contentou Falar comigo Então Do nada Ele desapareceu Encontramos Ele lá dentro No maior Prédio Nibelheim Hum Os aldeões Chamavam De mansão Shinra Há muito tempo O povo De Shinra Costumava Viver Naquela mansão Sephiroth Pirou Sephiroth Rapaz Rapaz Uma mansão Abandonada O que tem Para cá Não tem nada Aqui Vamos dar uma Olhada Plantinhas Um cofre Não tem sinal De Sephiroth Mas eu sei Que eu vi ele Nessa sala Aqui Ah É uma sala Secreta Obviamente Né Vamos lá Rapaz Deixa eu ver Se o OBS Tá gravando Tá gravando OBS trola Às vezes Galera Né Irmão Que lugar É esse Hum Um organismo Vivo Há mais De dois mil Anos Atrás Professor Gast Nomeou Organismo De Genova X É o ano X ao mês X dia Genova Era uma anciã Genova Projeto Genova Foi aprovado O uso Do primeiro Reator Foi aprovado O nome Da minha mãe É Genova Projeto Genova É só uma coincidência Professor Gast Por que Não me disse Nada Por que Você morreu E aí Doidão Me deixe sozinho Puta merda O cara Tá com depressão Tem nada Pra olhar Aqui Não Caramba Mano O que O que Que eu faço Aqui Deixa eu Largar Vou embora Então Ah Ele ficou Lá dentro Estudando Sephiroth Não saiu Da mansão Ele Ele ficou Lendo Como se Tivesse Possuído Por alguma Coisa E a luz No porão Apagou Várias Vezes Ele descobriu Toda a Verdade Maluco Caramba Vamos lá O Sephiroth Parece Diferente É agora Mano Cadê ele Ele tá rindo Ele tá assustado Ele Curingou Galera Eu vou até Devagar Aqui Ih mano Quem é Ah Traidor Traidor Seu Traidor Ignorante Vou dizer Pra você Esse Planeta Originalmente Pertence Ao Cetra Cetra Era uma Raça Itinerante Eles Migravam De um Planeta Pro Outro No No fim No fim De sua Longa Jornada Foi dito Que eles Encontrariam A terra Prometida E felicidade Suprema Mas aqueles Que Não gostavam Da jornada Reclamavam Eles pararam De imigrar Construíam Abrigos E elegiam Líderes Uma vida Fácil Eles Pegaram Aquilo Que O Planeta E Cetra Fizeram E Não Devolveram Nada Esses São Seus Ancestrais Sefirot Há muito Tempo Um Desastre Atingiu O Planeta Seus Ancestrais Escaparam Sobreviveram Porque Se Esconderam O Planeta Foi Salvo Pelo Sacrifício Do Cetra Depois Disso Seus Ancestrais Continuaram Se Multiplicando Agora Tudo Que Resta De Cetra São Esses Relatórios E O que Isso Tem A ver Com Você Você Não Vê Um Nome Antigo De Mais De Dois Mil Anos Atrás Genova Foi Encontrado O Projeto Genova O Projeto Genova Queria Produzir Pessoas Com Poderes Dos Anciões Ou Cetra Eu Sou Que Foi Produzido Produzido Sim Professor Gassi Líder Do Projeto Genova E Um Cientista Genial Me Produziu Como Ele Sefirot Sai Da Minha Frente Eu Vou Ver Minha Mãe Caralho 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 O Cara Tá Pirado Mano Eu Tenho Que Fazer Todo Caminho Da Escada De Novo A Escada É O Chefe Dessa Episódia Cadê Cadê o Soldado Que Tava Aqui Meu O Carro Tá Com Fogo Na Cidade Tem Alguém Aí O Cara Explodiu A Cidade Inteira Velho Ei É Você Você Tá Sando Tá Então Vem Aqui Me Ajuda O Soldadinho Geral Morreu Eu Vou Checar Essa Casa Você Checa A Outra Sephiroth Ei Eu Vou Morrer É O Cara Da Foto Velho Ele Vai Morrer Sem Me Dar A Foto Na Casa Não Tem Ninguém Vivo Aqui Terrível Sephiroth Isso É Tão Terrível É Terrível Demais Ah Lá Mano Matando Todo Mundo Que Porra É Essa Caramba Doido Ativa Tá Ali Papai Papai Sephiroth Sephiroth Fez Isso Com Você Sephiroth Soldados Reator O Mato Maluco Mamãe Estou aqui Para te ver Abra A porta Como pode fazer isso com o papai E os aldeões Olha lá a tipa, tá puta Caralho Maluco Tadinha, velho Amassou o chapéu de cowboy Você prometeu que viria quando eu estava com problemas Caramba, mano Mãe Vamos tomar o planeta juntos Eu tive uma grande ideia Vamos para a terra prometida Sefirot Minha família, minha terra natal Como pode fazer isso com eles Eles voltaram de novo, mãe Com seu poder superior Conhecimento e mágica Mamãe está destinada a se tornar a governante do planeta Mas eles Aqueles sem valor Estão roubando o planeta da mamãe Mas agora eu estou aqui com você Então não se preocupe E a minha terra tristeza. Minha família e amigos. A tristeza de ter minha terra natal tirada de mim é a mesma que a sua. A minha tristeza? O que tem de triste nisso? Eu sou escolhido. Eu fui escolhido para liderar o planeta. Eu tenho ordens para tomar o planeta de volta do seu povo, pelo etc. Por que eu ficaria triste com isso? Sephiroth, eu confiei em você. Não, você não é o Sephiroth que eu conheci. Ah, meu olho! Ah! E esse é o fim da minha história. Espera um minuto. Não tem mais? Eu não me lembro. O que aconteceu com o Sephiroth? Em termos de habilidade, eu não pude ter matado ele. Relatórios oficiais dizem que ele morreu. Eu li no jornal. Shinra manda nos jornais, então não dá para confiar. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber o que aconteceu. Eu desafiei ele sobrevivir. Por que ele não me matou? Eu estou viva também. Muito disso não faz sentido. O que tal Genova? É um prédio da Shinra, não é? Ela estava no prédio. A Shinra levou ela para Midgar. Alguém carregou ela depois? Não estava mais no prédio. Sephiroth. Droga. Nada disso faz sentido. Eu vou... Eu vou deixar vocês pensarem. O Barretti desistiu já de pensar. Ei, Claudio. Vamos sair um segundo. Ok. Vambora. Oh, cara. Claudio. O quão mal eu estava depois que Sephiroth me furou. Eu pensei que você tinha morrido. Eu estava tão triste. Os anciões Cetra, Genova e eu. Vamos. Barretti está esperando. Que história fascinante. Caramba, mano. Foi uma história muito foda, né? A do Claudio e dos amiguinhos dele. Oh, Claudio. Deixa eu te dar isso. PHS. O que é isso? Ah, tá. Dá para trocar os membros no World Map. Ok. Beleza. Dá para a gente ficar no contato constante com os membros da Pari no mundo. Dormir? Não. Cara, foi uma história muito foda, né, galera? Gostei demais desse episódio, mano. Demais, demais. Foi muito bom. Um cara de capa preta andou por aqui. Ele tem uma espada de matar muito forte. O quê? Turistas, blá, blá, blá. Será que o Sefirot vem para cá? Ah, dá para mudar ângulo de câmera? Page up, page down. Dá para mudar ângulo de câmera. Interessante. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Vamos salvar aquele ritual de sempre, né? Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio. Não esqueçam de dar like e comentar no vídeo, cara. Fui!